A polícia civil e militar de Aparecida do Taboado prendeu hoje o indivíduo acusado de estupro de uma menina de 7 anos em Crixás, em Tocantins. Ele acabou aproveitando a situação uma vez que era conhecido da família. A mãe da menina e todos os familiares estavam desesperados desde o fato. O fato aconteceu no mês de junho do ano de 2011 e o mesmo estava foragido até o dia de hoje quando foi preso em Aparecida do Taboado. Familiares contaram com exclusividade o fato da época que realmente chocou toda a cidade. Abusates Leibarros de Lima, de 38 anos, foi preso hoje em Aparecida do Taboado. Já se encontra detido na cadeia pública. A namorada da minha sobrinha falou assim, próximo do lugar, né? Falou assim, tem uma móvel ali. Aí eu saio correndo. Aí quando eu já saí, já quase de frente à construção, eu topei com ele e vim trazendo ela junto comigo, falando, Nadia, com o que você estava, filho? Fala para a tia. Ela falou, tia, eu estava com o Slay, eu estava com o Slay. Aí eu notei já sangue na roupa dela, né? Aí logo minha mãe já veio atrás, que eu saí desesperada e gritando. Aí minha mãe e a cidade, assim, os vizinhos e tudo, foi acordando e foi ver o movimento que é que era. E eu entreguei a mina para a mãe sair correndo atrás dele. A mãe da menina reclamou na época da falta de policiamento. Para ela, se tivesse mais policiais, o homem teria sido preso naquele mesmo dia. A gente pede justiça e na hora que aconteceu esse caos, se tivesse uma polícia lá para dar um socorro e ter corrido atrás hoje, talvez ele estaria preso. Mas como a delegada de Aliança, que comanda Aliança e Crixás, pegou os policiais de Crixás e trouxe para Aliança. Quem deu socorro para minha filha foi os policiais de Aliança. Para todo jornal do mundo, para toda justiça do mundo, promotoria, promotor, delegado, polícia civil, todos, de qualquer lugar do mundo. Onde encontrar ele, não deixar ele solto, fazer ele cumprir, pagar o crime muito grande que ele fez, que eu acho que o que ele fez, se tivesse matado duas, três pessoas da família, eu acho que não seria tão grande igual o que ele cometeu. O conselho tutelar de Crixás... Ela já passou pelo psicólogo aqui também, na delegacia da mulher, né? Por uma mulher, porque até o delegado falou que tem que ser uma mulher, né? Ela está bastante bem, assim, traumatizada. E no primeiro momento ela não vai para o colégio, mas eu acredito que a psicóloga vai determinar o tempo certo para ela voltar, né? Porque ela só tem sete anos e a mente dela não é igual a um adulto, né? Porque passar por um problema desse... A mãe da menina, a senhora Somália Andrade dos Santos, na época fez um apelo para que a polícia encontrasse o acusado. E hoje ele foi preso em Aparecida do Tabuado. O acusado já responde pelos crimes de porte ilegal de arma, estupro e agressão à mulher. E ainda estava em liberdade condicional. A família está ainda revoltada com a situação, mas deve agora estar mais aliviada por saber que o homem está preso.